Amanhã, no Cine Velhas Artes, você vai conhecer a história de um time que já foi teca campeão mineiro. Mas depois de tomar de cinco, eles têm que enfrentar novos desafios para se manter na serial. Aventura, amizade, superação. Fábio Júnior e seus amigos embarcam em uma aventura em busca da vitória. Porque senão, América cai. Em exibição no final da tabela. Aventura